Música Pensaremos, 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 pensaremos A tu lado, soplase al final de luz A la mañana, cruza el lugar Sabemos, pensaremos Sabemos, pensaremos Que ensustará Onde o mar Se ensinar Profeitar Vem a dicha Vem a dicha Consient Vem a dicha Vem a dicha Vem a dicha Consient A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.